o pessoal olha só que dica importante contar para vocês aqui nesse vídeo olha a situação desse forguei mas primeiramente pessoal aí se você não é inscrito nosso canal inscreva-se no nosso canal deixa que like compartilha com seus amigos né vamos fazer nosso canal crescer né fortalecer nosso canal né então dá uma dica importante aqui para vocês pessoal e muitas das vezes assim a gente vai fazer um orçamento e as pessoas acham que o nosso forro é caro né porque nós trabalhamos sempre com forro é tratado aquele famoso pé solto né então esse tipo de forro aqui nós não costumamos fazer lembrando que esse forro não foi nós fizemos como vocês podem ver está totalmente trincado nessas trinca aí feia e o camarada às vezes acha esses camaradas que vem de fora fazer esse forro aqui na nossa cidade eles vem faz um forro barato mas só a situação como é que tá esse forro olha só esse corredor trincas horrível nesse forro completo esse forro não tem como salvar é esse forro gente é de uma casa de um vamos dizer assim de um cunhado de um cliente e a gente veio dá uma ele chamou a gente para dar uma olhada aí e nós falamos que o único jeito era derribar esse forro mas como ele não quer é ter mais esse gasto né ele fez esse serviço achando que seria barato mas no caso tem que fazer tudo assim então ele fazer uma gambiarra aqui vamos dizer assim um serviço paliativo né que é então é remendor fazer esse remédio mas nós achamos bem claro para ele que esse for ele provavelmente vai voltar a trincar novamente vai voltar não provavelmente não com certeza então veja como que a gente vai fazer para tentar amenizar esse problema aqui gente esse for nós temos que fazer uns é furos no cima da fazer um furo nesse forro na igreja um pouco esses as trincas né e chumbar ele por cima né por esses furos estão vendo aí chumbar ele fazer o remédio novamente dele né lembrando como eu falei que esse aquele forro barato as pessoas acham que vai fazer mais barato só que depois ele torna saindo cara olha só nós temos esses furos aí temos que limpar em cima como for já tá um tempinho já feito ele tem muita poeira em cima que vem pelo telhado então temos limpar senão o nosso chumbo não segura legal em cima né nesse forro empureado né então vamos fazer esse remédio mas acho bem claro para ele que isso não é um serviço definitivo esse serviço esse serviço não tem mais como fazer esse forro tem que ser derrubado e fazer novamente né agora eu tô chumbando já que esse forro vocês podem ver eu tô chumbando ele todinho por cima né todinho depois eu volto no acabamento só que ele tá preso né então não tem como fazer milagre né mas assim ele na próxima vez que o telhado tiver alguma alimentação alguma ela vai dar caso alguma forma de delatar então volta a trincar novamente né eu tô chumbando ele todinho por cima e agora já dei acabamento aqui por baixo você vê como ficou essas manchas horrível né claro que ele não tá seca né depois secar vai voltar a cor e geralmente vai ter que pintar novamente caso né mas é que nem eu falo é aquele serviço que às vezes vocês acha que nosso é caro mas não é caro cara é esse aqui você vai ter que fazer novamente depois então gente o vídeo de hoje é só essa dicasinha que importante para vocês ficarem atento quando for fazer um orçamento com a pessoa não fazer nesse tipo de forro colado tem que ser forro com baguete delatado então vídeo de hoje vai ficando por aqui e um forte abraço e até o próximo vídeo